Ao contar uma passagem da vida de dois irmãos Que vivia discutindo a respeito da religião José que era o mais velho, manda sua devoção Na hora dele deitar fazia sua oração O seu irmão durvalino falava dando risada Deixar de falar sozinho, isto não adianta nada É melhor você dormir pra acordar de madrugada Eu não vou perder o sono pra estudar conversa afiada Eu vou te doar, Judita, não devo acreditar Mas existe outro mundo que a você quero provar Se um dia você primeiro me amasse salvar Vou fazer uma outra coisa que você não vai gostar Um dia José foi embora e pro seu irmão falou E aqui com esse relógio lembrançado o nosso avô E nunca mais encontraram e os anos se passou O relógio naturalizado na parede já lhe ficou E aí com esse relógio lembrançado E aí com esse relógio lembrançado E aí com o doce e padalado Seu corpo exporrejado Nem a noite me marcava no seu relógio quebrado Passou a noite nervoso Com o que lhe aconteceu No outro dia seguinte o telegrama recebeu Só que o padrão que era E o corpo estremeceu Dizia que nem a noite seu irmão José morreu E aí com o doce e padrão quebrado